Estamos mais um dia aqui no topo da Megatela do Floripa Square para gravar esse episódio aqui da quarta série do Fute Mesa nas Alturas. Já teve de tudo aqui no alto da Megatela, gente que disse que ia vencer, gente que não sabia o que estava fazendo aqui, mas veio para se divertir. Mas essa dupla que está aqui, inclusive já jogou contra Matheus, contra o Rodrigo e tem um histórico bom aí de vitórias. Sejam muito bem-vindos, Diego, conhecido como Negão, e o Théo, que inclusive jogou contra os meninos aqui no Fute Table em São Paulo agora no início do ano, mas também levou, né Théo? Uma palmada. Uma palmada. Perdemos, mas agora é revanche, vamos sair com o iPhone, a gente já se prepara, já se prepara e vai sair das alturas do iPhone, e é isso. Relaxa, Pautinho. Vai roubar e sair correndo? Hã? Vai roubar e sair correndo? O jogo, vamos ver, João. Vamos ver, vamos ver, vamos ver no lugar do meu negócio. Claro. É. Vamos ver se você vai representar, né? Ele mora no mesmo bairro que eu lá, lá no JP, ninguém respeita ele. Eu que fico, eu tenho que ir no lugar lá, velho. É, mas os dois jogam o Fute Table, que é parecido com o Fute Mesa, é mais ou menos isso, né? Tem umas regras diferentes, mas a mesa é diferente. Mas acompanha o jogo, tudo é diferente, sabia? Eu tô tentando ajudar, já que eu não vou poder roubar no jogo, tô tentando ajudar a dupla. Mas eles sabem jogar, vieram aqui pra tentar tirar os iPhones aqui do topo da Megatel e vencer os nossos campeões brasileiros, que estão rumo à França também, depois de voltar da Colônia. Quer lhe falar alguma coisa ou acho melhor já começar a ir pro jogo? Muito boa sorte. Eu acho que tem um cagado, gente. Não vai ser hoje. Não vai ser hoje? Boa sorte, legal também. Mas hoje ele conta com a força do Diego, né? Já ganhei de você. Faz tempo, né, Diego? Isso foi na Era Jurássica. Quanto era de menor aí? Águas passadas não movem muitos, é isso? Bora lá, gente. A gente já começou com uma resenha aí com o Climão, hein? É, o Ferraz tá abusando um pouco da boa vontade do Rodrigo. Se peitaram de almofada dele aí, tá complicado. Vai ser só na lua agora, então. Não fala assim que a mãe dele tá aqui, a mãe dele vai... Ele deu uma no outro episódio que nem a mãe dele defendeu. Ah, pois é, só voltar lá no episódio e voltar em um segundo dessa série. Será que essa dupla aí, o Kotaka, que é do futebol também, já conhece essa dupla aí? Pelo jeito, vieram com tudo. Vieram com tudo, estão confiantes. Acho que vai ser um grande jogo. O Theo já tem a hipótese da foot table, né? Aí na etapa passada. E o Diego tá muito bem preparado, a gente vai treinando aí, tá evoluindo muito no esporte. Eu acho que vai ser um grande jogo pela frente. Até porque tem um pouco do futebol, né? É sempre uma surpresa, pode enrolar de tudo. É o desafio nas alturas, né? É isso que a gente quer, bora lá. 1-0 masculino. Vamos tentar pegar a bola. Um saque, hein? Ah, tem que bater na mesa, é legal. Eu já vi que a gente tá muito forte. Ah, pega aqui. Ah, ele pegou! Ah, tá isso aí. O parque é quem pode. E é isso? Só passa. Obrigado, irmão. Vai. Ah, Jesus, amado. A gente já ama o futebol. Aqui, ó. Aqui! 3-1. Ai, foi bom. Não, foi bom. 3-1. Ah, tá ligou só. Cuidado pra não invadir, tá, negão? Não. É. Eu também senti que... Não invadiou aquela, mas passou a pé. P***. Passou a pé. Amarelo pra ti. Amarelo pra ti. Passa, passou a pé. De novo, ó. 3-3. 3-3. 4-3. Graça. 4-3. Que comigo? Deu. Que legal. Vai, tá só no teu nome? Ai, ai. É! Que nome lindo! P***. Que nome lindo! P***. Não dá pra vocês! Essa aí é mais uma agora, hein? Se você não entendeu o que aconteceu aqui, então clica aqui em cima, porque nós temos dicas de futmesa com o Rodrigo e o Matheus, e aí você vai entender todas as regras e participar ainda mais aqui com a gente no Desafio Nas Alturas. Vamos para a próxima parte! 6x3! Vamos! Entrou! Mas eu não sei quem foi, o ponto! Na parede! Conta azul, é, contra azul! Ponto, ponto, ponto! Ponto, ponto! Ponto porque vai ter uma mesa! Ok, ok! Não pegou bem na mesa! 2x3! Rodrigo! Três seguidos, acho que vou parar! Olha que agora o Ibra voltou pro jogo! Rodrigo, eu acho que esse rap ficou aí! Vai dar sorte! Um castigo! Vai dar sorte! Plantaram um coqueiro ali na cabeça dele, rapaz! Foca aí, foca aí, Márcio! Mostra um coqueiro aí! 8x3! A gente vai recortar aquele coqueiro depois! Close no coqueiro! Já jogou com esse coqueiro alguma vez? Não! É a marca da estrada! É que nem um palcão quando vira o boneco! Por que? Por isso que eu fiz agora, deixei pro final! Ah, tá! A tática! Estratégia final! Vai entrar no jogo agora, né? Vamos ver se o coqueiro faz coqueiro! 8x3! 9x3! 9x3! Segura! Second service! Quer em inglês ou quer em português? Fica ligado! Nossa! Tem que ser gostoso jogar comigo! Tem que levantar a danção ali, ó! Grazinha, ó! Vamos! Não posso passar de grança pra ti, não! 10x4, Marcos! Olha, o coqueiro fez diferença! Já chegaram na mesma pontuação que nós! A força que estão fazendo pra fazer os mesmos pontos que nós fizemos! Pois é! Pois é! A gente fez sorrindo! É! Bola boa! E vocês chegaram a empatar no 2x2! É! O que não aconteceu em nenhum vídeo pelo canal até agora! É! Verdade! 11x4! Não põe pressão, cacetada! Ó, Gerson, quero ver se tem bom mesmo! Vai! Vai! Vale! Fala boa! Pode ir, vem! Deu! Cinco anos de mão! Tão esperando se mexe? Eu também! Saque do coqueiro! Saque da palmeira real! Fala boa! E aí? Finale! Saque! Saque! Sorte mais uma vez, é isso? Mais uma vez! Mais uma vez, foi sorte? Nunca treino! Sempre é sorte, né? É! Aproveitando o momento, não esquece de ver os nossos vídeos explicando as regras dos futimesas, dando algumas dicas para quem ainda é iniciante no esporte. Tá bem legal! E é isso aí! Aqui todo mundo é amigo, mas nessa hora se esquece a amizade, né? Acabou a amizade agora, Negão e Itel! Ó, prometendo que o Negão mora lá no João Paulo, na cidade é uma cidade! Ferrou isso! É! Um bairro aí que tem bastante umidade, tem um... Tem um mangue! Tem um mangue! E o outro mora na lagoa também, que tem água também, eles vão ficar um sapo! Um cara do sapo já! Em cima da mesa? Não, não! Daqui do início até o final! Mostra pra gente! Mostra pra gente! Mostra pra gente! Tem que ficar por cima de um sapo! Tem que ficar por cima de um sapo! Vem o outro por trás! Aí vem aí! E pula! Aí vem o sapo! Aí vem o sapo! Até onde? Até o final vocês vão fazer! Até o final, hein! Já apagaram? Eles já apagaram? Deu mexeu? É! Tem que fazer bagulho! Eles tão roubando um sapo! Tem que fazer bagulho? Claro! Tão roubando um poe! Bora, negão! Vai! 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 Até o final! Até o final! Bora! Bora, dupla! Fechou? Cuidado com a parede! Vai lá embaixo! 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 Muito bem! Valeu, Teozinho! Muito bom jogo, Tireiro! Sempre um prazer! Pode botar no diário mesmo, não? Pode bater volta! E é isso aí, Sabine! Ganhamos mais uma vez! É isso aí! Vocês não fizeram nada além da obrigação de vocês! iPhone continua na Tower! É isso aí! Os iPhones ainda não saíram! Mas eu quero inclusive chamar a dupla que vai jogar o próximo jogo aqui nesse quarto episódio! Até para vocês já ficarem preparados para o quarto episódio porque... Vai explodir! Eu acho que o negócio vai pegar fogo nessa vez! Vai vir coisa boa aí! Vamos chamar então? Pode chamar! Pode chamar! Mas eu quero que o Diego e o Theo permaneçam aqui com a gente para acompanhar essa chamadinha aqui! Porque vai pegar fogo! Fogo no parquinho! É fogo no parquinho! É fogo no parquinho! É isso aí! Já estão aquecendo aí! Então é isso aí! Mas a gente não vai falar mais nada e a gente te espera no quarto episódio dessa série! Então se inscreva no canal! Vem porque o próximo jogo vai ter fogo aqui nessa vez! Fogo no parquinho! Tchau tchau! Até o próximo vídeo! Até a Jessy!